Bom dia, você amiga internauta, amante do futebol de pelada, principalmente você manjuanense, estamos aqui nessa manhã que já se tornou ensolarada, logo cedo estava nublado, agora já ensolarado. Conosco está o diretor executivo do futebol manjuanense, o nosso amigo Nivaldo. Nivaldo, bom dia! Bom dia, Salmeiro, bom dia a todos que acompanham nas redes sociais. Estamos aqui para mais um grande evento, um torneio beneficente, o pessoal de Cachoeira sempre nos convida, a gente fica grato por isso. Então é isso, o Guarani sempre faz parte dos torneios, em todo tanto que vai. Há 45 anos atrás, quando foi fundado o Cruzeiro, o Guarani foi campeão, o primeiro campeão aqui em Cachoeira Grande foi o Guarani de Manjuana. É isso mesmo. Eu gostaria de saber de você a data oficial da fundação do Guarani. Rapaz, a gente está com, vamos completar 70 anos agora, em 2025, viu? E a gente tem o orgulho de dizer que a gente fez parte do Cruzeiro de Cachoeira, fomos campeão. E o time da RET foi fundado em 25 de outubro de 55. Há uma dada que a gente sempre faz aniversário lá, sempre faz aquelas festas, que inclusive é do ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer muito maior do que esse ano. Esse ano a gente não vai fazer por conta das políticas, mas para o ano, se Deus quiser, a gente vai fazer e grande, que é o 70 ano do Guarani. E o Cruzeiro vai conosco também, brilhantar a nossa festa lá, que a gente já fizemos aqui, muitas e muitas vezes. Entendeu, seu amigo? É isso aí, meu amigo. É um prazer enorme levar a sua fala para o Brasil e para o mundo, já que um dos filhos manjuanenses, que é filho de um grande futebolista, né? Que é o nosso amigo Benício, um dos filhos dele mora lá na capital mundial do futebol, na Suíça, né? O nosso amigo Bodão, para que ele também tenha essa lembrança aqui da tradição familiar, né? Do grande pai que ele tem, que é um amante do futebol, e essa história bonita que é o Guarani de Manjuana, né? Essa grande equipe que participa efetivamente do campeonato fagundense e dos torneios aqui na região circo-vizinha. Rivaldo, você sabe quem foi o primeiro diretor do futebol manjuanense? O primeiro diretor do futebol manjuanense foi Cassimiro Francisco I, o qual o nome do campo leva também o nome dele. Aí depois veio João de Cassimiro, veio Benício também, que também foi quem já dentro do novo pantomá, né? Que era antigamente, não tinha nem bola, o material, jogava de todo, de qualquer jeito. Então, Benício participou dessa época ainda. Aí foi que a gente foi aprimorando, foi conseguindo campo, que o campo era antigo. Tusemos o campo de onde era, que era da entrada de também Jorge Medeiros, que também tomou de conta. Gelson Medeiros também teve um campo lá. Na frente de Benício foi o primeiro campo, a casa de Benício foi hoje. E assim, agora estamos com um campo novo, inaugurado. Só faz 20 anos que a gente está nesse campo novo, que é do Guarani. E foi eu quem mudei de um campo para outro, entendeu? Conseguiu adquirir um novo terreno, né? Isso. Uma praça esportiva que traz a alegria para o povo manjuanense e região circo-vizinha, né? Com certeza, com certeza. O futebol na região aqui, no final de semana, para quem mora na zona rural, o divertimento é esse, né? É um futebolzinho, é um bar para tomar uma cervejinha, né? E comer uma galinha de capoeira. Tem coisa melhor. Para quem gosta de um bom futebol também, é inselente. É isso aí, meu amigo. E eu desejo boa sorte ao Guarani nesse torneio, né? Que é uma disputa que só no final a gente sabe quem vai ser o vencedor. Quero também registrar um grande abraço a toda a torcida feminina do Guarani de Manjuana. Um cheiro especial para aquela turma de moça bonita. E gostaria que você registrasse aí um abraço a quem você quiser, quem lembrar o nome. Se quiser resumir uma palavra, manda um abraço aí. A todos do Guarani, a torcida. De modo especial, a minha irmã Madalena, que foi a chefe da torcida organizada do Guarani. A Madalena, junto com o Rayane, Daniela e as outras meninas bonitas que você falou aí. E todos os jogadores, né? E que o torneio seja bem organizado assim aqui, que nem sempre faz. Aqui em Cachoeira. E que vença o melhor, né? A gente vai dar início agora ao nosso futebol, entendeu? E obrigado a todos aí. Qualquer coisa, se eu me manda as horas aí que estamos juntos. Bola num canto, goleiro no outro e em Temai. Se Deus quiser. Valeu! Valeu!